É no silêncio que atrasa o tempo para me encontrar O caminho é incerto, mas estou mais perto de lá chegar Na bagagem levo a coragem, passo da estrada a canção Levo o sonho na palma da mão Abro asas, vou no vento, abraço o momento, vou acreditar Sigo pegadas na areia, sol, lua cheia e ilumina O meu sonho é o destino traçado no caminho a conquistar É um berço de emoção, o sonho na palma da mão Rasgo o silêncio, grito ao tempo o meu lugar Querer é poder, fazer acontecer, eu vou lá chegar Na bagagem levo a coragem, faço da estrada a canção Levo o sonho na palma da mão Abro asas, vou no vento, abraço o momento, vou acreditar Sigo pegadas na areia, sol, lua cheia e ilumina O meu sonho é o destino traçado no caminho a conquistar É um berço de emoção, o sonho na palma da mão Na bagagem levo a coragem Faço da estrada a canção Levo o sonho na palma da mão Abro asas, vou no vento, abraço o momento, vou acreditar Sigo pegadas na areia, sol, lua cheia e ilumina O meu sonho é o destino traçado no caminho É conquistar É um berço de emoção, o sonho na palma da mão É um berço de emoção, o sonho na palma da mão É um berço de emoção, é um berço de emoção, é um berço de emoção Quero então agradecer à Rádio pelo convite E mais uma vez a todos vocês Olha, palmas para vocês Muito obrigado Rádio Onda Viva, muito obrigado Então a próxima canção chama-se Vou só aqui baixar Obrigado A próxima canção chama-se Abraça-me Vamos lá então A próxima canção chama-se A próxima canção chama-se 아요 Weis Amém Amém Iis Amém lude ok Legenda Adriana Zanotto 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 Então pronto, eu não me posso esticar mais porque temos mais artistas e vocês certamente que estão aí cheios de vontade de ver os nossos colegas Vou então despedir-me com uma canção que eu penso que alguns de vocês já conhecem que passava na novela Destinos Cruzados A canção chama-se Vidas Trocadas Se eu pudesse voltar ao lugar que um dia já foi nosso Por que não parar de sonhar se regressar já não posso? O melhor a partir Num caminho para seguir Acabou, vês, a nossa história O amor Nos fez sofrer Uma batalha Luta em glória Que ainda nos faz Ainda faz doer Ainda faz doer Vês, a miragem Vês, a miragem Que me tem atormentado Já são linhas Já são linhas Já são linhas traçadas Nossas vidas Nossas vidas Nossas vidas Trocadas Nossas vidas Acabou, vês, a nossa história A nossa história O amor Que só Nos fez sofrer Uma batalha Luta em glória Que ainda nos faz Ainda faz doer Ainda faz doer Essa batalha Essa luta em glória Vai acabar Vai deixar de doer Essa batalha Essa luta em glória Vai acabar Vai deixar de doer Muito, muito, muito obrigado! Filipe, é um prazer receber-te aqui nas noites de verão. É uma estreia! É uma estreia, é verdade. E fiquei muito contente com o vosso convite. Espera-te uma praça de toros completamente cheia. Um público que já está arrebatado pelas tuas canções tem sido realmente um sucesso. Sim, eu estou muito feliz e só tenho a agradecer às novelas da TVI que têm feito uma grande promoção às minhas canções. E isso, tudo isso, ou seja, leva-te ao público. E quando eu entro no palco, isso me sente-se. Mas é complicado. Enfim, vou dizer furar na música portuguesa. De facto, quando pensemos Ah, não há muita música portuguesa. Há cada vez mais música portuguesa e de muita qualidade. Há cada vez mais música portuguesa, cada vez mais qualidade. Há cada vez mais pessoas novas a aparecer. Mas nós estamos cá e temos que trabalhar e lutar e marcar a nossa posição. Então, mas qual é a receita do sucesso? Não sei. Ah, não sabe! Juro, não sei. Não sei, olha. Eu canto já há muitos anos, desde miúdo. Entretanto, em 2010 é que eu comecei profissionalmente, vou lá, a fazer da música à minha vida. Foi quando pisei, pela primeira vez, uma praça de toros que veio o Campo Pequeno. O Campo Pequeno. O Campo Pequeno, exatamente, que foi no Festival RTP da Canção. E pronto, e desde aí tenho trabalhado bastante. E é preciso muito trabalho, não é? Não se pode ter aquela ilusão de que quando estamos em palco é só aquilo. É preciso trabalhar, se calhar, o dia todo e mais para que aquilo aconteça. Exatamente, exatamente. E posso-vos dizer que este meu último trabalho, nós tivemos cerca de dois anos a preparar o álbum todo em estúdio e com muita dedicação, não só da minha parte, mas de toda a equipa, dos técnicos, de compositores, autores, músicos e pronto. Cada vez que pisas um palco, sentes que o teu sonho se realiza mais um bocadinho. Qual é o sentimento que te domina? Eu sinto-me realizado. Antes de subir ao palco, eu sinto sempre um nervosismo, um friozinho na barriga, que, como eu gostaria de dizer, que tenho mesmo de sentir isso. Porque quando sinto isso, sinto-me, ou seja, eu sou artista, eu sou cantor, eu estou a realizar o meu sonho. Entretanto, subo ao palco, sinto-me em casa, sinto-me muito bem. É o bom nervoso. É um bom nervoso, exatamente. Não é como o banco bom e o banco mau, há o mau nervoso e o bom nervoso. É um bom nervoso, sem dúvida. É um bom nervoso, sem dúvida.